Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Faixo 1337. Seguinte, guys, mais um vídeo abrindo caixas, mais um vídeo aqui, onde eu irei sortear uma skin pra vocês. Olha esse mês, além do sorteio da Butterfly Tiger Tooth, Fact News, Test Track, Pausuar e Cupom Dog, teve sorteio de caramba de Rust Code, Flip Tiger Tooth. Mano, teve sorteio pra caramba. Fire Serpent. Por que não teve? Não sei. Hoje eu quero pegar um item diferente aí pra sortear. Vamos ver se eu consigo, né, porque eu também quero lucrar. 700 dólares, lembrando, Cupom Dog, 50% de bônus. Depositou 100 reais, ganha 150, depositou 200, ganha 300 e assim vai. Beleza, Papito? Vamos lá. Utilizou o Cupom Dog e preenche o formulário aí na descrição. A galera tá falando que o formulário tá bugado. Na verdade, o que tá bugado é o link da descrição. O YouTube tá bugando. Quando você clicar aqui no link, vai dar esse erro. Aí você vem e apaga do A com um chapéuzinho pra frente. Então apaga tudo isso daqui, dá um Enter, próximo, formulário na mão. Vamos lá. Vamos começar aqui abrindo umas caixas. Eu quero pegar um item muito legal pra mim também. Hoje eu vou jogar com um pouco mais de calma. Abriu uma Team Spirit. É uma caixa que tem muitos itens legais, tá ligado? Bora. O que será que vem aí pra nós? É, isso aqui não é bom não. Mas eu vou dar mais uma chance pra caixa. Se bem que não foi tão ruim. 10 dólares até que tá suave. Bora, bora, mais uma. Me ferrei. Mas eu vou dar mais uma chance. É a última também, tá ligado? Uma caixa aqui minha não fica persistindo em time que não tá ganhando. Isso também não foi muito bom não. Vou vender. Vamos subir o nível. Magic. 62 dólares. 62 dólares, vamos ver o que a gente consegue. Vai ser pra conseguir algo bacana. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Foi, Lu. Vamos fazer o seguinte. A não ser que venha um item muito caro, eu vou meter um contra... É, contrato de troca com tudo. Se viesse a banheta Doppler, eu ia guardar. Mas já que não veio, contrato de troca. Vamos colocar tudo, mano. 128 dólares. Tamo no preju. A gente precisa aqui de uns 150, tá bom? Mas é de 32 a 517. Vamos torcer pra TV. Safe. Safe, 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 safe. Vou até abrir uma caixinha de faca agora. Tô nem aí. Agora que deu bom mesmo é isso aí. Só esperar suas imagens carregarem. Ah, deu bom. Deu bom demais. Ah! Pode acabar. What the fuck, mano. 600 dólares. Eu vou abrir mais uma. Só mais uma. Só mais uma. Aí agora... É isso, né, mano? Uma dá boa, a outra vem uma horrível. É. É. 200 dólares. Vamos fazer o seguinte. Pra gastar toda essa grana de uma vez. Vou abrir 10 Elon Musk. E colocar tudo no contrato de troca. Pode vir fazer serpente. Vai pra contrato de troca. Tô nem aí. Eu não tô nem aí. Eu literalmente tô nem aí. Deu ruim. Total 107 dólares. Vou meter tudo aqui num contratinho. Se vier um item de 200, tá muito bom. Mano, eu vou gastar essa grana aqui. Putz. Ai, rapaz. 10 Team Spirit. Mesma coisa. Que vier é tudo pra contrato de troca, mano. Tudo, 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 tudo. 51. Começou a dar ruim aqui pra nós, hein, rapaziada. Na moral. Mano, eu vou gastar essa grana aqui. 10%. 10% eu vou conseguir uma faca. Qual a chance? 10%. Deu ruim, obviamente. Bem, no lucro estamos. 922 dólares. Eu vou vender aqui essa flip e vou tentar algo melhor. Sabe o que eu queria? Uma Blaze. Eu não sei se tem. Não tem. Eu queria a Desert Eagle Blaze, mano. É, não vai ter. Mano, seria um certinho diferenciado, mas não tem. Deixa eu ver o que eu consigo com 127 dólares, assim, ó. Uma parada segura. Não, que Mac 10 é essa de 341 dólares, véi? What the fuck? Vou tentar a baneta. 32%. Não é uma probabilidade muito segura, não. Não deveria ter feito. Putz, não deveria ter feito isso. Deixa eu vender essa talon. Seria a Zik, hein, se eu conseguisse essa cara. Mas é difícil. Vamos tentar primeiro o Akarambit. Aí, ó. Deu bom. Beleza. Aí, ó. Já vamos pra 369, né? Saindo de 193. Aí eu vendo. E aí, mano. Agora eu tento a Skeleton. Com 65% de chance. Duas aquecimento de aço tá bom, né? Uma Butterfly e uma Skeleton. Eu considero bom. Safe. Acabou o vídeo, galera. É isso. Total, 1.100 dólares. Deixa eu retirar aqui as duas já. Vamos torcer pra ter um azulzinho, pra ter um douradinho. Pra ser legal, né? Pra ser, sei lá. Difícil. Mas se tiver uma pattern raro, tá safe. E comentem aí agora, hashtag Skeleton, se vocês querem a Skeleton do sorteio. Ou hashtag Butterfly, se vocês querem a Butterfly. Rapaziada. Eu, mano. Eu sei que eu pedi pra vocês escolherem, mas eu vou ter que assumir essa escolha. Essa Butterfly, rapaziada. Mano, não tem como não ser ela. A Skeleton é linda, mas essa Butterfly é a Butterfly. Esse pattern tá muito bom. Tá com bastante azul, tá ligado? Não tem 70%, não é Blue Jane, mas tem um azul legal. Eu chuto aí uns 40, 50%. Minimal Air Start Track. Vamos fazer o seguinte. Eu vou sortear essa Butterfly pra vocês. Só que... Vocês, por favor... Eu não vou colocar meta. Não vou. Mas, por favor, me deem uns 10 mil likes nesse vídeo. Melhor. Siga o meu canal lá na Twitch. Me ajuda a bater 100 mil seguidores na Twitch. Se não bater, você não vai sortear. Eu vou do mesmo jeito. Foda. Mas dá uma força aí pra mim, na moral. E utiliza meu cupom no CSGO.net. Sem caô. Porque, velho. Que Butterfly, rapaziada. Mas é isso. Vou sortear aí pras horas do cupom dog. Utilizou o cupom dog. Tira uma print dessa bank de históricos de pagamento. Por favor, manda pra mim lá no Instagram com o seu trade link. Vou pegar alguém que me apoiou. E vou mandar essa Butterfly que é fenomenal. Rapaziada, é isso. Obrigado por que a gente tá no final. Só lembrando, aqui no canal o Cachorro 1337, todos os dias, os vídeos novos. Em março, começa a live stream todos os dias, sorteando mais de duas facas por live. Então, mano, segue o meu canal, aquele site roxo que eu não posso falar o nome. E é isso aí, mano. Cupom dog, velho. Cupom dog, tá ligado? Eu rio, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo no canal, Cachorro 1337. Fá, dou. Cachorro 1337. 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 a f...